Papel e caneta na mão agora já, porque as informações desse vídeo são fundamentais para ajudar você a desenvolver esse roteiro que você está escrevendo. Vem comigo! Fala pessoal, fala gente bonita aqui do canal Sou Filme. Sejam muito bem-vindos ao canal que ajuda você a fazer cinema no vídeo de hoje. Gente, um tema importantíssimo que vai ajudar você no desenvolvimento do seu roteiro. Como assim? Vai ajudar você a entender qual linguagem você vai usar no seu roteiro. Por quê? Dependendo do tipo de público que você quer alcançar, você vai usar uma linguagem adequada para aquele tipo de público. Sobre o que nós estamos falando? Classificação indicativa. Gente, existem boatos por aí que a classificação, que o padrão de classificação indicativa vai sofrer alteração. Existem boatos de que é possível que a classificação indicativa dos programas de televisão, filmes e derivados vá sofrer uma alteração na sua regra de classificação indicativa. Mas, não sabemos se esses boatos são verdadeiros ou falsos, não sabemos, não sei se é boato verdadeiro. De qualquer forma, vamos falar do material que nós temos em mãos. Como é que funciona a classificação indicativa hoje, tá? Na televisão, em todos os programas televisivos e de cinema, enfim, vamos... Como funciona hoje, como funciona a classificação indicativa hoje para você encaixar a linguagem do seu roteiro no público que você pretende atingir. Então, vamos lá. As classificações indicativas que nós temos para os produtos audiovisuais hoje são classificação livre, classificação 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Que tipo de conteúdo encaixamos em cada uma das classificações? Vamos lá. Vou ler aqui, bonitinho, para não ficar nada para trás. Primeiro, a classificação é a classificação livre para todos os públicos. O bebezinho de um ano pode ficar vendo aquele programa junto com o vovô de 98 anos e meio. Não tem problema nenhum. Classificação livre para todos os públicos. Vamos lá. São histórias sem conteúdo potencialmente prejudicial para qualquer faixa etária. Se o roteiro que você está escrevendo não tem nenhum conteúdo potencialmente prejudicial, não é nem conteúdo prejudicial, é conteúdo potencialmente prejudicial, combinado? Se ele tiver qualquer conteúdo potencialmente prejudicial, ele já não é mais classificação livre. Fique atento ao tipo de roteiro que você está escrevendo. A segunda classificação é a não recomendada para menores de 10 anos. São histórias de conteúdo violento e linguagem imprópria de nível leve. Verifica qual é a linguagem do seu roteiro para entender qual é a classificação indicativa da história que você está escrevendo. Terceiro, classificação 12 anos. Não recomendado para menores de 12 anos. O que não é recomendado? Histórias com cenas de agressão física, insinuação de consumo de drogas e insinuação leve de sexo. Isso não é recomendado para menores de 12 anos. Papel e caneta na mão, anota o que eu estou falando. Próxima classificação indicativa, 14 anos. Não recomendado para menores de 14 anos. Histórias com agressão física média. Consumo de drogas explícito e insinuação de sexo moderada. Lembre-se que é só insinuação, tá? Então, verifique como é que você está desenvolvendo o seu roteiro. Por quê? O roteiro faz parte disso, tá bom? Quinta classificação, 16 anos. Não recomendado para menores de 16 anos. O que? Histórias com consumo de drogas explícito, agressão física acentuada e insinuação de sexo acentuado. Não são recomendados para menores de 16 anos. E a última classificação, 18 anos. E a última classificação, 18 anos. Não recomendado para menores de 18 anos. O que? Histórias com consumo e indução ao consumo de drogas. Violência extrema. Suicídio. Cenas de sexo explícitas e distúrbios psicossomáticos. Se a sua história tem esse tipo de conteúdo que eu acabei de ler para vocês, é um conteúdo proibido para menores de 18 anos. Então, quando você conhece a função e o que é que limita cada uma das classificações indicativas, você começa a entender para que tipo de público você está escrevendo o seu filme. Combinado? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, assim como ele é muito útil para mim quando eu estou desenvolvendo roteiro. Eu acabo de desenvolver o roteiro, eu já vejo aqui, um, esse aqui é 12 anos, um, esse aqui é 14 anos, um, esse aqui é classificação livre. Estou, por exemplo, nesse momento trabalhando com animação. A animação precisa ser, estou nesse momento, por exemplo, trabalhando um roteiro de animação para crianças, ou seja, escrevendo um roteiro para crianças, é lógico que a minha linguagem precisa ser de classificação livre. E vou te falar, estou amando escrever para crianças, gente. Espero que vocês tenham gostado desse material. Amo compartilhar com vocês. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.